Eu sou doente do Senhor, e venho com Deus que me é Vento Deus, meu pastor, meu único amor Tareta, meu pastor Tareta, meu pastor Tareta, meu pastor É meu amigo vascaíno Um casaca no seu coração Que Deus possa abençoar As nossas vidas E hoje é dia de jogão O Vasco da Gama Vai a Bragança Paulista Para enfrentar o Massa Bruta O Red Bull Bragantino E o seguinte Vamos falar muito sobre essa partida O torcedor do Vasco Empolgadaço Após a vitória contra a equipe do Grêmio Segunda rodada que começou ontem Com um jogo muito importante Vamos falar para vocês qual foi Dia agitadíssimo Porque tem sorteio da Copa do Brasil Quem vier é perder aí para o Vasco da Gama Vamos falar bastante aqui Sobre a situação Envolvendo o patrocinador Master do Vasco da Gama O Vasco não fechou o patrocinador Master ainda Mas tem piques feito na conta do Vascão O Vascão recebeu uma grana preta E a gente vai explicar Da onde que saiu esse dinheiro aí E o seguinte A gente vai falar sobre a situação de reforços E a situação lá Envolvendo o Pegrinho E a 777 parte Então pega para acabar danado aí Peço a você que não é inscrito Para você se inscrever no nosso canal Para você deixar o seu like Ou o seu dislike E para você ativar o sininho de notificações Porque a gente recebe o relatório do YouTube E poucas pessoas estão recebendo as notificações Dos nossos vídeos E principalmente da nossa live Mas vamos lá O seguinte pessoal Vamos começar falando aqui Sobre o sorteio aí da Copa do Brasil É meu amigo Vascaína A competição mais rentável Do futebol brasileiro Hoje às 14h30 A gente vai transmitir lá na seita Vascaína Você que não é inscrito Vou deixar o link na descrição Do nosso canal alternativo Que a gente vai transmitir ao vivo O sorteio da Copa do Brasil O Vasco da Gama vai conhecer o seu adversário Na terceira fase aí Da Copa do Brasil E o seguinte né Agora entram os times Da Libertadores das Américas Os campeões aí da Copa Verde Da Copa do Nordeste E da Série B Então olha só No pote 1 Tá Flamengo Palmeiras São Paulo Atlético Paranaense Atlético Mineiro Corinthians Fluminense Grêmio Fortaleza Internacional Bahia Botafogo Bragantino Atlético Lênense E Cuiabá No pote 2 Vixe a gente vê o Vasco No pote 2 né É Goiás Vasco Juventude Esporte CRB Vitória Criciúma Sampaio Correio Operário Botafogo Brusque Ipiranga América do Rio Grande do Norte Amazonas O Águia de Marabá E o Souza Lá da Paraíba Então o seguinte né O que vier Gente Pô Não dá pra gente escolher aqui Ah o Cuiabá é mais fraco Ah A equipe Pô Do Sei lá Do Fortaleza É mais fraca Meu amigo O Vasco é capaz de Perder Numa semifinal Pro Novo Iguaçu E Colocar o time do Grêmio No bolso Então o que vier Tá bom Aí Não vamos escolher Adversário não E hoje Campeonato Brasileiro O Vasco da Gama Pega Aí o Red Bull Bragantino Na segunda rodada Começou ontem De virado Bahia Venceu a equipe Ali do Fluminense Né Partida ficou parada Ali muito tempo O Vasco Aí com alguns Problemas Aí com alguns Desfalques Né A gente sabe aí Que o Medel Não foi relacionado Os laterais Estar confiante Da Portugabete Portugabete Que estaria Particularmente A Portugabete Desse jeito aí A camisa do Vasco A camisa do Vasco Foi um avatar Com um monte De patrocinadores É o milésimo Bom O seguinte Mas tem grana Entrando aí No Vasco Da Gama Sim Certo O Vasco Recebeu Se a 777 Não arruma dinheiro Se não adianta A Portugabete Entrou mais uma parcela Do Andrei Santos Isso mesmo 6 milhões Aí de euros O Vasco Está embolsando Aí com relação A situação Do Andrei Santos Que dá ali 36 milhões De reais Ali Certo O Vasco Tem que fazer Um repasse Desse valor Aí pro Andrei Aí que seria Cerca de 15% Perfeito O Vasco Até agora Não fez Prioriza Colocar ali Colocar os salários Em direito De imagem Mas o Vasco Recebeu aí Um pix De 36 milhões Aí Do Andrei Certo Sempre aí Os ativos Do Vasco Aí Salvando Né Bom Agora a gente fala aí Sobre a situação De reforço Por quê Hoje o Vasco Vai lá No Em Bragança E a expectativa Do Vasco Fazer uma reunião Aí pelo Eric Ramírez Que é um jogador Que o Vasco Tem muito interesse Jogador de 23 anos De idade Aí o Vasco Tenta um empréstimo Junto a esse jogador Pela Quantidade de tempo Que tem A janela fecha Na sexta-feira É difícil É Mas o Vasco Tem muito interesse E busca fechar Aí com esse reforço E falando aqui Sobre o Pegrinho E a 777 O Pegrinho Realmente notificou A 777 Pediu garantias De que o Vasco Vai receber Se vai receber Ali o aporte De 270 milhões Grande preocupação Do Pegrinho É a fragilidade Aí da 777 Em termos aí Financeiros E também Falando aí Sobre a situação Do ano passado Cujo qual O Vasco Da Gama É Recebeu o aporte Ali com mais de 30 dias De acaso Ali de 120 milhões Então não conseguiu Colocar 270 Vai conseguir Colocar 120 Essa é a preocupação Do Pegrinho Fato é que Houve uma rúdiga De vez aí A 777 Park Simplesmente Falou que não vai mandar Nenhum tipo aí De comprovação Aí De que Tem liquidez Que está no contrato Ela não vai mandar nada Para o Pegrinho Então a situação Tá que tá Pessoal Vamos aguardar As cenas Dos próximos Capítulos aí Porque essa Relação Vai de mal A pior Que a 777 Já se pronunciou Falando que Não vai mandar Garantia nenhuma Aqui pro Pegrinho Vamos ver Como é que vai ficar Readeço pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Pessoal Comenta aí Nos comentários Porque pô Vocês não estão comentando Vamos lá Vasco neles Vamos lá Vamos lá